A partir de agora, está no ar, o programa Juntos e Misturados, apresentação Zé Bento, a nova sensação do momento. Zé Bento, a nova sensação do momento. Segura aí, segura mulherada, o Zé Bento está chegando e ninguém fica parado. Segura aí, segura mulherada, o Zé Bento está chegando e ninguém fica parado. Olá, cheguei, cheguei mulherada, agora vocês vão sentir o ritmo da pisada. Olá, cheguei, cheguei mulherada, agora vocês vão sentir o ritmo da pisada. Simbora São Paulo, simbora Brasil, vem comigo! Zé Bento, a nova sensação do momento. Alô, segurança, preste muita atenção. Alô, segurança, vai ter briga no salão. Alô, segurança, sei que há perigo sim. Alô, segurança, fica de olho em mim. Meu amor, está dançando com o outro. Nós brigamos, ela quer me provocar. Tô segurando pra não fazer quebra, quebra. Mas se me beija ela, juro que eu vou brigar. Todos sabem que eu amo essa mulher. Meu amigo, se ponha no meu lugar. Estou querendo reconciliação. Seu coração está pedindo pra voltar. Alô, segurança, preste muita atenção. Alô, segurança, vai ter briga no salão. Alô, segurança, sei que há perigo sim. Alô, segurança, fica de olho em mim. Meu amor, está dançando com o outro. Nós brigamos, ela quer me provocar. Tô segurando pra não fazer quebra, quebra. Mas se me beija ela, juro que eu vou brigar. Todos sabem que eu amo essa mulher. Meu amigo, se ponha no meu lugar. Estou querendo reconciliação. Seu coração está pedindo pra voltar. Alô, segurança, preste muita atenção. Alô, segurança, vai ter briga no salão. Alô, segurança, sei que há perigo sim. Alô, segurança, fica de olho em mim. Alô, segurança, sei que há perigo sim. Alô, segurança, fica de olho em mim. Alô, segurança, sei que há perigo sim. Oi gente. Muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. A todos os meus grandes amigos internautas, boa noite. Obrigado pelo carinho a vocês que nos acompanham Através do nosso site www.tvcinec.com.br Bom, desde já Quero agradecer a todos vocês E lembrando que teremos um programasso Hoje muito especial Desde já quero agradecer A presença Carlito Soares daqui a pouquinho para vocês Teremos Elton Campos Teremos Zé Mário Chamego do Forró E Nalvinha Hoje marcando presença Bertô do Silva hoje arrochando o nó E teremos a presença pela primeira vez no meu programa A Nailton Santos Daqui a pouquinho para vocês Hoje o programa vai que vai E hoje nada mais Recebendo a presença da Luísa de Mello Uma fanzaça aí Do nosso trabalho maravilhoso Ela que compartilha toda a programação Dos cantores E hoje nada melhor E como eu falei para vocês Hoje acabei de receber um presente maravilhoso Agora dá para mim fazer show pelo Nordeste inteiro Recebi aqui o meu ônibus Está aqui Daqui a pouquinho vou mostrar detalhamente Ele aqui bonitinho Olha que bonito Olha aí Zé Bento chegando aí no Nordeste Brevemente aí No seu ônibus aí Foi patrocinado aí pelo Zé Mário Chamego do Forró Daqui a pouquinho ele vai falar um pouco Desse trabalho maravilhoso para vocês E eu vou mostrar Daqui a pouquinho eu vou mostrar o som Não é só um carro qualquer não Viu gente Um ônibus qualquer não Toca o Zé Bento aqui Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês Tocando as músicas aqui Bem bacana Esse ônibus maravilhoso Valeu Zé Mário Obrigado pelo carinho Tá bom E agradecer a todos vocês Porque agora A partir de agora Vamos esquentar esse trem aqui Mas nós vamos começar hoje com o romantismo Porque daqui a pouquinho nós vamos esquentar Com Carlito Soares Bertô do Silva Zé Mário Daqui a pouquinho nós vamos Agitar tudo isso aqui E a Nail do Santo também vai jogar quente hoje Daqui a pouquinho para nós Tá bom Porque agora Começando o programa Vem para cá Elton Campos Diretamente da Baixada Santista Simbora Elton canta aqui para nós Juntos e missionários Vamos lá Seu olhar no meu olhar Fazem tudo se acender Seu caminho é meu caminho Sua vida é minha vida Então vamos viver Não podemos desistir Então vamos seguir Os nossos corações Meu amor Se eu errei o dia Peço mil perdão Não é justo cometer os mesmos erros Que um dia eu cometi Por isso eu te peço outra chance Volta pra mim É isso aí É isso aí o Melano Sucesso Romantismo Diretamente da Baixada Santista Para São Paulo, Brasil e o mundo Elton Campos E misturado Seu olhar no meu olhar Fazem tudo se acender Seu caminho é meu caminho Seu caminho é meu caminho Sua vida é minha vida Então vamos viver Não podemos desistir Então vamos seguir Os nossos corações Meu amor Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te adoro Você sabe que eu te quero Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te adoro Você sabe que eu te quero E como 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 eu te quero É isso aí Vamos bater palma Elton Campos Já é sucesso na Rádio Seleca Miuski Viu? Quando eu durmo Não te esqueço Acordado também não Até parece que é A dona do meu coração O que fazer Fazer, fazer, fazer Pra esquecer você O que fazer Fazer, fazer Pra te esquecer Eu te atendei Mas não consigo Meu Deus O que fazer Não sei É isso aí É isso aí É o Tocão Arranchendo lá Quando eu durmo Quando eu durmo Não te esqueço Acordado também não Até parece que é A dona do meu coração Eu vou conseguir Vou tentar outra vez Eu vou conseguir Vou te esquecer Eu vou conseguir Vou tentar outra vez Eu vou conseguir Eu vou conseguir Vou te esquecer Vou te esquecer Juro que vou Juro que vou Juro que vou Juro que vou É isso aí É o Tocão Vamos bater palma Pra essa fera maravilhosa Meu grande amigo Vamos abrir esse trem aqui Bora lá Aqui Aí Ah legal Agora funciona né Opa boa noite gente Aí galera Do certinho Beleza Que bom hein E aí Zé Maravilha É um prazer Recebê-lo no meu programa E essas músicas suas aí Que já é um sucesso Na Rádio CDK Music Onde a gente Estamos tocando Aos domingos Às terças E quinta-feira Com o Zé Bento Programação Juntos e Misturados Na Rádio CDK Music E essa música aí Cara Tá batendo Aí tem um baiano Por aqui Chegou lá E falou Cara mas que música bacana Eu fui Dar uma pressão Aí falei Não realmente A música é bacana E ele falou Não é baiano 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 é assim mesmo Acho que eu até Imagino quem é o cara Não Eu tô pra imaginar né Gente Obrigado amigo Aí o Carlinhos Soares O pessoal aqui Que vai cantar daqui a pouco Aí tem o Bertondo Pois é Tem o Zé Mar O Zé Mar O chamego do forró Aí tem o nosso amigo ali Tá sendo todo mundo aí Pois é Eu quero agradecer a você Cara Por tudo que você tá fazendo Aí pelo Elton Campos Lá na CDK Música tocando Como você mesmo falou E obrigado mais uma vez Por seu convite Tô muito feliz De estar aqui De novo Na TV Sinec Isso é muito bom cara Fico muito feliz com isso Tá certo? Eu que fico feliz De recebê-lo aqui Você que aí Se conectou com o Zé Bento Estamos trabalhando Aí vai ficar um programa bacana Mas só tem que agradecer a você Suas músicas Tá a mil por hora E mandar um abraço A toda a galerinha Lá da Baixada Santista Um grande abraço aí pra vocês Lá da Praia Grande Na Praia Grande Pessoal da Baixada Santista Praia Grande Um abraço Um beijo aí Pra todo mundo lá Certo? Vamos mandar um abraço aqui O pessoal de Vitória Da Conquista Eu ia até mesmo falar contigo aí Pra isso Porque eu queria mandar um abraço Todo especial Pra Vitória da Conquista Como você acabou de falar aí Os meus conterranos Baianos Aí um beijo muito especial Com todo o caído do mundo Pra minha mãe Dona Adelina Dona Adelina E o meu pai Seu Jasson Dona Adelina e seu Jasson Um abraço E os meus irmãos Que aí são bastante Se for falar aqui Mas é isso aí Elton Campos Tá aí com um trabalho bacana Quem quiser gravar Ou então quem quiser Contratar o Elton Campos É fácil Sim, é fácil É fácil Olha, calma Ligando de novo Que eu sou assim É, ó Aí é só Como é que eu sou Como é que era 997-98-0029 Aí a gente Estamos aí Esse é o WhatsApp O WhatsApp Então já entra lá E já fica conectado Pelo WhatsApp E é festa Quero agradecer também O pessoal do Facebook Que aí que tá bastante conectado Aí tá curtindo bastante Tá compartilhando bastante Do YouTube também Estamos lá É só entrar no Elton Campos Estamos lá Beleza? Zé? Beleza Obrigado meu querido Mais uma vez Obrigado Estão juntos e misturados É isso aí A galerinha do Face Muito obrigado Pelo carinho Pela companhia de vocês Mandando um beijo Aqui pra Antônia Mendes Obrigado Antônia Mendes Pelo carinho Pela companhia De estarmos conosco Juntos e misturados Lá em São Bernardo do Campo Ela que sempre nos acompanha Aqui na nossa Diretamente Aqui nos nossos estudos Da TV Sinec E hoje infelizmente Não veio, né Antô? É mais um grande beijo Pra você Muito obrigado Pelo carinho E lembrando pra vocês Que não pode esquecer Dia 7 Será um mega Olha, mega estreia Domingueiras Encontro com os amigos Com eu, Carledo Soares E várias atrações E estaremos domingão Dia 7 São 7 horas de programa Do meio dia Às 7 horas da noite Então dia 7 E fica fácil mais Rua Bento Freita Meia-meia Ali no centro de São Paulo A 300 metros Do metrô República Tá bom? E daqui a pouco Ele vai falar mais Carledo Soares Daqui a pouquinho Temos Zé Mário Chamei do Forró Anailton dos Teclados Anailton Santos Daqui a pouquinho Pra vocês E teremos também Isso é bom Eu falando assim Depois a Andréia corta Corta um caramba Ela corta a minha língua Se for possível Daqui a pouco Bertold Silva Porque agora vem ela Pra cantar pra nós Sucesso novo Música nova Eu estou falando dela Dark Mel Canta pra nós Simbora! Dark Mel Dark Mel A abelinha do forró Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena É uma pena você ter que ir Diz aonde eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vou embora Não desapareça Fique essa noite E nunca mais me esqueça É sucesso, é sucesso, é sucesso Dark Mel A abelinha do forró Música Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz aonde eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vou embora Não desapareça Fique essa noite E nunca mais me esqueça É sucesso, é alegria Contagio É isso aí, vamos bater palmas Dark Mel Tá tudo bem Tudo mil maravilhas Muito bem Viu só Não, não vai embora Não, não vai embora É isso mesmo É, mas não vou não Mas que prazer Sempre é bom ter você no meu programa E você agora cada vez mais Né, cada vez mais Indo muito mais longe Né, com esse teu brilho E esse carismo que você tem E é isso aí Tem que ser assim mesmo Estamos começando aos poucos Que vamos Que vamos Não é isso É, só tenho que agradecer É maravilhoso Sempre estar participando Do seu programa Estamos aí Junto e misturado sempre Aqui em casa Em qualquer lugar Fica de boca Mas é isso aí Minha querida É sempre É sempre bom E isso O Carlinho Tá mexendo O Carlinho Tá cegado Mexendo na bolsa Lá Aí Carlinho Tá falando nada Né, Carlinho Mas minha querida Quero agradecer O teu carinho E queria que você Mandasse um alô Aí pra galerinha Que tá nos assistindo Tanto pelo Face A todos que estão Pelo nosso site E também Ao nosso aplicativo Aqui da TV Sinec Mandar um beijo Pra galerinha Lá em Carlinho Açúcar Tá ligadinha também Lá no Maranhão Eliane Paloma Gabriel E a todos E a galerinha do Face Um beijo para todos E o pessoal também Lá em Divinópolis Né, isso A Aline Lá em Divinópolis Samuel Pois é E pra Vilma Vilma Tá aí Despoca de Soares A todo mundo lá do Face E mandar um abraço A toda a galerinha mesmo Lá de Cariri Só agradecer o carinho lá Né, da família Da família Vieira Que tá sempre ligado com a gente Grande abraço A Sandra A minha irmã Sandra Na pizzaria O Cláudio Meu cunhado A Keisha É isso aí A todos lá Obrigado pelo carinho de vocês Que nos acompanha Dark Mel Minha querida É sempre bom Seja sempre bem-vinda Ao meu programa Viu? Obrigada Vamos lá Obrigado Pode Dark Mel Olha Quando a pancada é forte É pra mandar embora É bom demais Estar juntos E misturado com vocês E agora Quem vem pra nós Janinha É Agora nós vamos É chamegar Porque esses dois aí Chamega mesmo E bota pra quebrar E a música dele Gente Eu comecei a tocar A música dele Eu tava essa semana Tocando a música dele E o pessoal Pessoal começaram a pedir Falou Zé Bento Essa música é muito linda Né E lógico Ele cantando Aí com ela Com sua esposa Maravilhosa Ficou Formou um duo Né Um duo muito bacana Não é dupla Viu gente Dupla é de dois Eu falo do Que é ele e ela É muito bom Mas faz gostoso Ele canta demais Eu tenho um carisma Muito grande por ele E eles estão aí Sempre juntos E misturados com o Zé Bento Né Eu tô falando dele Zé Maro O chamego do forró E Nalvinha Vem pra cá Cantar pra nós E Zé Zé Bento Simbora É Nalvinha Bora Nalvinha Zé Maro Zé Maro O chamego do forró Dê Dê Dança gatinha Dança Tô de olho em você Vou te conquistar Vou beijar sua boquinha E você vai se apaixonar Venha logo me beijar Hoje é que não fico só Vou dançar a garradinha Com o Zé Maro Com o Zé Maro no forró Mexe, mexe gostosinho Balançando o agudinho No chamego do forró Vou dançar com minha gatinha Hoje vou na sua casa Pra beijar sua boquinha Eu te chamo de amor Você me chama de safadinha Eu sou louco por você Você pode acreditar Você nasceu pra mim Eu nasci pra te amar Seu amor me conquistou Não estou arrependida Não te troco por ninguém Já sou sua toda vida Gatinho Eu sou louco por você Gatinho O que é que eu faço Pra me conquistar Já me conquistou Gatinho Tô de olho em você Vou te conquistar Vou beijar sua boquinha E você vai se apaixonar Venha logo me beijar Hoje aqui não fico só Vou dançar a garradinha Com o Zé Maro no forró Mexe, mexe gostosinho Balançando o agudinho No chamego do forró Vou dançar com minha gatinha Hoje vou na sua casa Pra beijar sua boquinha Eu te chamo de amor Você me chama de safadinha Já sou louco por você E você pode acreditar Você nasceu pra mim Eu nasci pra te amar Seu amor me conquistou Não estou arrependida Não te troco por ninguém Já sou sua toda vida É isso aí Zé Maro Especial pra meu amigo Souza dos Teclados Zé Maro O chamego do forró Dança, gatinha Dança Minha cunhada Minha cunhada ganha dinheiro na caçinha Veja só como ela faz Todo dia ela faz a promoção É desse jeito que o negócio cresce mais E ela vem como a minha gerente Baixa a caçinha na frente Que eu vou baixando atrás Vai, 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 vai Baixa a caçinha na frente Que eu vou baixando atrás Vai, 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 vai Na loja da minha cunhada O negócio cresce mais Vai, 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 vai Baixa a caçinha na frente Que eu vou baixando atrás Vai, 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 vai Na loja da minha cunhada O negócio cresce mais Minha cunhada ganha dinheiro na calcinha Veja só como ela faz Todo dia ela faz a promoção É desse jeito que o negócio cresce mais E ela vem como a minha gerente Baixa a caçinha na frente Que eu vou baixando atrás Vai, 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 vai Baixa a caçinha na frente Que eu vou baixando atrás Vai, 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 vai Na loja da minha cunhada O negócio cresce mais Vai, 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 vai Baixa a caçinha na frente Que eu vou baixando atrás Vai, 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 vai Na loja da minha cunhada O negócio cresce mais Vai, 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 vai Baixa a caçinha na frente Que eu vou baixando atrás Vai, 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 vai Na loja da minha cunhada O negócio cresce mais Vai, 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 vai Baixa a caçinha na frente Que eu vou baixando atrás Vai, 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 vai Na loja da minha cunhada O negócio cresce mais É isso aí, vamos bater palmas Amar o chameiro do forró E na Alvinha, deixa eu ficar no meio desse casal maravilhoso Onde eu tive o prazer de conhecer Alguns anos atrás E hoje todo mundo juntos e misturado É mais, é Mário, boa noite É isso aí, estamos aí, boa noite galera Boa noite a vocês todos Carlitos Soares ali só, obrigado aí pelo apoio Vocês todos aí Estou aqui mais uma vez, já falei pra você rapaz Que eu vou trazer um colchão pra cá, vamos morar na TV Zé Mário, é muito bom receber você A Alvinha cada vez se destacando mais E quero agradecer Hoje Cara, eu nem sei Eu não sei que palavra vou te falar Só posso dizer muito obrigado Por esse presente maravilhoso Que você hoje preparou Para o Zé Bento, pra mim hoje estar aqui Recebendo, fico muito grato É uma coisa muito bonita Eu estava ansioso Pra chegar logo essa data Pra receber, então fico muito feliz A você poder dar esse presente Maravilhoso, quero agradecer O Papai do Céu E hoje por essa amizade bacana Que é uma amizade verdadeira Viu gente, amizade Eu gosto de amizade com as pessoas Mas amizade verdadeira E quando você cria uma amizade Você tem que fortalecer Cada vez mais E ser crente nessa amizade Porque a pior coisa que tem É você começar uma amizade E fazer essa amizade virar uma bola E desconfiança E nós, graças a Deus José e o Mário Pegamos uma amizade muito bacana A Nauvinha A gente tem respeito um pelo outro Que eu acho que é o mais importante Porque o cara que quiser amizade com o Zé Bento Tem que respeitar Tem que ter uma amizade sincera Independente se é homem Se é mulher, seja o que for Tem que ser amizade sincera Se for para a amizade Para ficar com o tá, tá, tá É melhor nem ter Esse certo de amizade E as amizades comigo Às vezes as pessoas Recebo, lógico Muitas mulheradas ficam falando Olha, se falar bobagem O Zé Bento trava O Zé Bento bloqueia já Porque eu acho que a amizade É a coisa mais importante Então às vezes as pessoas Zé Mário Você tem A pessoa começa a achar Que a amizade Aí começa a misturar as coisas Eu acho que não é bem assim Não é isso? É, com certeza, né Como você disse Que ganhou um presente E eu quero te dizer que fiz Com todo amor e carinho, né Tem umas pessoas aqui Que falaram que eu quebrei o armário em casa, sabe Mas não foi não Não foi não Eu queria mostrar aqui Gente, eu queria ver André mostrar aqui os detalhes Do ônibus que eu ganhei aqui do Zé Mário E ele por motivo fez tudo bacaninho Fez tudo E toca música também Toca música Toca aprendizado Pois é, daqui a pouquinho Vamos Ó, a André vai mostrar aqui, gente Detalhamente O como que é um trabalho De uma pessoa bem profissional É um trabalho do bem Né Então, a vocês que estão em casa Olha só que maravilha de ônibus Ó, colocou Zé Bento A nova sensação do momento Eu aqui sim Olha, gente É incrível Né É uma coisa muito bonita Uma arte muito mais do que especial Né Então, é isso aí E toca a música Né Isso, Zé Mário Deixa eu ver aqui Isso Zé Mário, você vai Onde é que aperta esse trem aqui É, só ligar aqui Ó Aí, vai lá, Zé Mário Cadê o prende Tá com ele aí? Opa Aí, ó Já ligou Já ligou Uh E é detalhado por aqui por trás Peraí Segura aí Isso vai dar briga, hein Isso Isso, vai dar separação em casa, rapaz Eita, que mel Trocou você por ônibus Ó Aê Vamos bater palmas Zé Mário Merece, né Obrigado, obrigado, obrigado Você que quiser adquirir esse ônibus aí, ó Só é entrar no meu Facebook lá Zé Mário Ponto com ponto BR, tá Oxe, amigo do Fó Ou ligar No meu número, né Que é 01 São Paulo 982245682 A gente faz por encomenda de time De tudo que você quiser, viu A gente coloca foto na lateral Tudo que você quiser É isso aí Né, o ônibus que ficou muito bonito Pois é, gente Então, vocês Né, uma arte bonita Onde eu vou estar mostrando aqui no meu programa Quem quiser adquirir o ônibus Igualzinho, isso aqui É só falar com o Zé Mário Não é isso? É isso aí Só entrar em contato 011 982245682 Esse é o número do WhatsApp também, viu Aí, gente Vamos lá Entrem em contato Vocês vão ver A beleza que é Vocês que estão em casa Estão assistindo agora Não sabem O carinho Né E a alegria que a gente fica Em receber Né, isso aí Tá bom Ai, Ana Freire Ana Freire Boa noite, Ana Freire Obrigado pelo carinho Ana Freire Antônio Cacimira Aquele abraço do Zé Bento Muito obrigado pelo carinho Tá bom Obrigado mesmo Aí, ó A pessoa Ana Freire aqui, ó Coloca a jacufunda Como é que chama? Jacutunga, sei lá Jatifunda, né Aqui, Ana Freire E coloca a cumarda E aí, já era Zé Inclusive, tem um carinho Que ele tá meio estranho comigo Tá bravo, eu acho Tá bravo Eu dou bom dia Ele demora a me responder É você, viu Ó Você Rei da sambadinha Beto Ah, o Beto Abração pra você Por trás, meu amigo O Beto que tá aí O Beto Rei da sambadinha Aquele abraço Tem o ônibus do Zé Mário Também que eu fiz Eu vi lá O ônibus Ele tem a banda Cintura de Mola Amado Batista Também tem Cristiano Neve É o Creito Lacerda, né Creito Lacerda Vários cantores aí Eu já perdi até a conta É isso aí Zé Mário, muito obrigado Novinha, como é que tá Essa vida nova assim Desse ritmo gostoso De cantar com o Zé Mário Eu vou ter desligado O trenzinho aí Isso É, tá sendo ótimo Inclusive, tem uma surpresa Pra ele Que eu mesmo tô escrevendo Uma música Ui, que maravilha Mas ele não sabe Ainda não mostrei pra ele Tá Que é uma surpresa Olha isso Já não é uma surpresa Porque eu também tenho um E agora Pronto, e agora É pronto Vai sair no céu de novo Até dezembro Se Deus quiser Com certeza Com fé em Deus, Zé É isso aí Um sucesso aí pra vocês São merecedores Muito obrigado Pela amizade Cada vez mais E que Deus proteja vocês E que ilumine Essa carreira de vocês dois Com certeza Que vocês com certeza Irão mais longe E desde já Eu convido vocês Pra estar dia 7 Junto com a gente No encontro com os amigos Com o Carlito Soares Lá vamos fazer essa festa Tá bom? Com certeza Já estamos Estamos lá já Maravilha Estaremos lá Essa música conquista Ficou boa demais Vou te conquistar Nesse CD aí Tem todas as músicas Tem as músicas boas Tem a música boa Tem a da calcinha Tem a música boa aí Você é louco Falou, obrigado Tchau, obrigado Eu que te agradeço Valeu É o Zé Maruxa Amigo do Forró Cantando pra nós Vocês viram, né gente É gratificante demais Receber Na minha infância Bom, e agora nós vamos trazer Pra cantar pra nós É o Bertão Ailton, né? É o Ailton agora Ailton Agora o trem A Nailton Agora é o A Nailton Viu? É, meu compadre Bom, gente E vamos lá Continuando nossa programação Agora pela primeira vez No meu programa Juntos e Misturado Vem pra cá A Nailton Santos Canta pra nós Boa noite Brasil Vamos lá Alô galera do Facebook Abraço Nova Sorra e Bahia É, agora tá com tempo Pra me escutar Agora diz que ama E que vai mudar Eu sei que a cena é forte E vai doer agora Arrumei minha mala Tô caindo fora Você nem percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor Eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar a sede de fazer amor Amor, amor A mala é falsa, amor Engole o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Amor É, agora tá com tempo Pra me escutar Agora diz que ama E que vai mudar Eu sei que a cena é forte E vai doer agora Arrumei minha mala Arrumei minha mala Tô caindo fora Você nem percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor Eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Amor, amor A mala é falsa, amor Engole o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Amor, amor A mala é falsa, amor Engole o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Amor, amor É sucesso, é sucesso A Nailton Santos É isso aí, vamos bater palma Obrigado Tenho muito gado no pasto E o moço cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Olha que eu tenho um amaroque Um camarim, um apageiro Quem foi que chegou? Olha que eu moro na cidade Mais um fim de semana Vou pra minha fazenda Fazer aquela barra Convida mulherada Só do tipo paniquete Vai rolar o uísque Cê deixa bem gelada O paredão ligado As penas descem até embaixo Mandei matar um boi Pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego É só tranquilidade Eu sou um fazendeiro Que mora na cidade Tenho muito gado no pasto E o moço cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Olha que eu tenho um amaroque Um camarim, um apageiro Quem foi que chegou? Tenho muito gado no pasto E o moço cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Olha que eu tenho um amaroque Um camarim, um apageiro Quem foi que chegou? Olha que eu moro na cidade Mais um fim de semana Vou pra minha fazenda Fazer aquela barra Convida mulherada Só do tipo paniquete Vai rolar unhas Que cerveja bem gelada O paredão ligado As penas descem até embaixo Mandei matar um boi Pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego É só tranquilidade Eu sou um fazendeiro Que mora na cidade Tenho muito gado no pasto E o moço cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Olha que eu tenho um amaroque Um camarim, um apageiro Quem foi que chegou? Tenho muito gado no pasto E o moço cheio de dinheiro Quem foi que chegou? O caldoi fazendeiro Olha que eu tenho um amaroque Um camarim, um apageiro Quem foi que chegou? O caldoi fazendeiro É isso aí, vamos acertar Obrigado, gente, obrigado, Brasil Olha lá, Eltos Santos, cara Que prazer em receber o meu programa Prazer todo meu, cara, muito obrigado pelo convite Prazerzão estar aqui Muito obrigado mesmo do coração Maravilha, cara, esse cara Eu vi esse cara cantando na festa No primeiro encontro das camisas Dos baianos Lá na, é que eu esqueço o nome Lá na João Dias Lá na João Dias E convidei a vir participar do meu programa É merecedor, cara Muito obrigado E aí, como é que anda esse trabalho? Tá indo, né? Tá indo Aos pouquinhos, preparando Aos pouquinhos, exatamente Esse é o primeiro trabalho do Anailton Exatamente Aí tá formando agora e brevemente aí o CD Já na praça Com fé em Deus, estamos trabalhando pra isso Exatamente, mas tem que ser assim Mas já anda fazendo um show Quem quiser contratar o Anailton Santos É fácil DDD11 É 972-3609-59 Vou falar com o meu amigo Tarsísio Deixa eu ver aqui rápido Maravilha Opa, com certeza É, falar com o meu amigo Tarsísio É DDD11 também É 9959-55-255 É isso aí Beleza Aí lá vai o show do Anailton Santos Até a sua cidade Eu estive lá no Onde eu tava apresentando o show E ele marcando lá a presença Cantou Né? Mas foi muito bom Muita gente dançou Ele fez muita gente dançar Brilhar Brilhar Simplesmente lá Foi muito bom E eu não poderia deixar de trazer aqui Anailton Você sempre será bem-vindo ao meu programa Sabe disso Muito obrigado As portas vão estar sempre abertas Aqui na TV Sinec E estaremos sempre de volta com você aí Tá bom? Obrigado, obrigado Antes eu Obrigado gente Obrigado Eu quero mandar um abraço A toda a galera de Nova Suri Nova Suri Minha terra natal Nova Suri E mandar um abraço também Pra galera do Jardim Noronha Que está sempre me apoiando Me apoiando lá o É o Tarcísio É o César Jaquinho Caca Samuel Essa galera aí Maravilha Gente boa Tá me apoiando o meu trabalho E merece que você é merecedor pelo trabalho Obrigado Muito obrigado pelo convite Certo? E estamos juntos e misturados É isso aí Valeu Nelson Muito obrigado Obrigado eu Obrigado Miguel É isso aí Uma é lá na programação Juntos e misturados Pra você que tá em casa Beijo no coração Palmada mais forte Com certeza é pra sair Do Cali de Soares Mas daqui a pouquinho O Cali de Soares E hoje Cali de Soares E suas Dançarina Eu fui chamar De bailarina Quase que eu apanho Dançarina São profissionais A Flávia Não Eu conheço a Flávia Vocês vão ver ela aqui Daqui a pouquinho A Flavinha Eu conheço ela Faz tempo Tempo Eu conheço a Flavinha Pessoa maravilhosa Dança demais Viu gente Daqui a pouquinho Pra vocês Tá bom Porque agora Vem ele É Fez um show Zasso conosco Esses dias E hoje Tá de volta Vem pra cá Bertondo Silva Canta pra nós Simba Vem comer tudo Silva O velhinho sapeca O velhinho tava doente Deitado em um sofá Sentindo muitas dores Não podia levantar Mas ficou sabendo Que ali ia chegar Três gatinhas lindas Pra com ele dançar Três gatinhas lindas pra com ele dançar O velhinho se animou Do sofá se levantou Foi para o chuveiro E um banheiro tomou Pegou água de cheiro E se perfumou Foi para a sala Afim de esperar As três gatinhas lindas Que estavam pra chegar Quando elas chegaram O velhinho agitou Foi pra cima delas Beijou e abraçou Elas falaram Viemos ensinar A dança do sapeca Para o velhinho dançar Dança velhinho Dança sem parar A dança do sapeca Que viemos ensinar Põe a mão na cabeça Outra no coração E mexe essa bundinha Até chegar no chão Rebola velhinho Rebola sem parar Só queremos ver Se você vai aguentar No final da dança Você vai ganhar Três beijinhos no rosto Que as gatinhas vão lhe dar Põe a mão na cabeça Outra no coração E mexe essa bundinha Até chegar no chão Rebola velhinho Rebola sem parar Só queremos ver Se você vai aguentar No final da dança Você vai ganhar Três beijinhos no rosto Que as gatinhas vão lhe dar Quando elas chegaram O velhinho agitou Foi pra cima delas Beijou e abraçou Elas falaram Se você vai aguentar Se você vai aguentar No final da dança Você vai ganhar Três beijinhos no rosto Que as gatinhas vão lhe dar É isso aí É isso aí Vamos bater palma Eu estava sozinho No meu cantinho Triste a pensar Meu amigo chegou Me convidou Me convidou Final de semana Não fico mais à toa Eu vou é pra balada Tirar onda numa boa Foi lá que eu aprendi A dança do arrocha Arrocha titio Arrocha titio Arrocha titio A onda do arrocha Tá em todo o Brasil Arrocha titio Arrocha titio A onda do arrocha Tá em todo o Brasil Arrocha titio Arrocha titio A onda do arrocha Tá em todo o Brasil Arrocha titio A rocha sentiu A onda do arrocha tá em todo o Brasil Simbora, abertando sim Arrocha, galera, nós gostam Eu estava sozinho no meu cantinho Triste a pensar, meu amigo chegou Me convidou, vamos pra balada beber e dançar Foi na balada que eu conheci Uma jovem muito linda e com ela eu aprendi A dança do arrocha, arrocha, teteu Essa mina é muito louca, só quer beijar na boca Gosta de balada, mas curte um tiozão Quando agarra um, leva pro escurinho Me pede baixinho, me arrocha, teteu Final de semana, não fico mais à toa Eu vou é pra balada, tirar onda numa boa Foi lá que eu aprendi A dança do arrocha, arrocha, teteu Arrocha, teteu Arrocha, teteu A onda do arrocha tá em todo o Brasil Arrocha, teteu Vamos bater palmas Abertor do Silva Abertor Fala garoto Cara, que prazer Olha, sempre que você vê o meu programa Eu fico feliz Porque você contagia tanta gente que tá em casa E essas músicas Eu falo assim, já contagia mesmo Porque mediante o meu programa Na Rádio Sereca Música É um sucesso Essas músicas Quando eu arrocha o pessoal fica lá Arrocha aí, só vê aquelas mãozinhas passando Curtindo Isso é muito bom, viu? Puxa, Zé, que legal Fico feliz Saber, né? Agradecer a toda essa galera Legal Pessoal do Face WhatsApp Você Sinec Toda a equipe em geral Aquele nosso amigo ali Tá ali só na miúda Certo E Agradecer também Por estar aqui mais uma vez Maravilha E agradecer a Deus E pedir um pouquinho mais Que ele me deixe aqui Pra brincar com todos vocês Me divertir um pouquinho mais Maravilha E é sempre um prazer Mas ele é uma pessoa muito agradável Beto Silva É uma pessoa que eu aprendi a gostar muito Por esse carisma que ele tem Essa simpatia Independente se esteja em frente às câmaras ou não Ele é sempre essa simpatia E merece sim, com certeza, o nosso carinho E brevemente aí O DVD, né? Onde ele fez um especial aqui com o Zé Bento Brevemente vai sair aí Já conversamos Eu vou conversar direitinho O pessoal da TV Que fizeram filmagem bacana E ficou muito bom o programa, né? E vai ser feito aí um DVD Do meu grande amigo Aí Bertudo Silva É não é, Bertudo? Opa! Vou ficar muito feliz Com isso aí, viu? Vai sim Porque aí vai ser um trabalho muito bonito E depois Distribuir para os amigos Com certeza As pessoas que gostam, né? E vamos que vamos É isso aí Pois é E quem quiser contratar Bertudo Silva? Olha São Paulo, né? 11 9 6647 9672 Foi então Falar diretamente com o meu amigo Zé Bento Maravilha Com o senhor Carlito também Sem problema Tamo junto aí Como sempre Com certeza E lembrando para você Que já deixo o convite aqui para dia 7 E nós estarmos juntos e misturados Lá na rua Bento Freita Meia, meia Ali encontro com os amigos Do meu dia até às 7 horas da noite Beleza, Zé Eu te agradeço a você Ao Carlito E pode ter certeza Se Deus quiser Nossa Senhora Estarei lá Com vocês Para a gente se divertir mais um pouco Tá bom? Obrigado, Bertudo Tudo bem Tamo junto e misturado sempre Pode Pode Tô mandando um abraço Para Moreno Recife Recife Tem uma galerinha boa lá Que te curte muito aí Todo fim de semana Pediram para mim dar um alô aí Para você Tá eles lá? Quem? Opa Não pode esquecer Ô minha amiga Um beijo Um abraço no teu coração Pena que você não tá aqui Para eu te dar um abraço pessoalmente Mas eu tenho certeza Que não vai Faltar Oportunidade aí Para a gente Tá bom? Um beijo Fica com Deus Valeu, Bertudo Isso aí, Zé Obrigado Obrigado mesmo, viu? Até a próxima Se Deus quiser Obrigado, galera Pois é, gente Quero agradecer Mandar um beijo A todos vocês aí Muito obrigado A vocês que acompanham Pelo Face A galerinha que acompanhou No nosso Face Aqui o Face do Zé Bento Que tá sendo aí Transmitido pela Dark Mel E agradecer A Luzia de Mel Também a galerinha Que tá curtindo Pelo Face da Luzia de Mel Tá bom? Bom, gente Agora Vamos fazer esse trem aqui Ficar bom Mas antes Deixa eu chamar As meninas aqui Cadê as meninas? Vem pra cá As duas meninas Duas meninas maravilhosas Aqui Olha só, gente O show vai começar Daqui a pouquinho Segura aí Estamos aqui Essa menina Essa aqui eu já conheço Faz tempo Quanto tempo, né? Bastante Você sumiu Não apareceu, mãe? Agora apareci Diz o detalhe Quem é vindo Sempre aparece, não é isso? Ressuscitei Essa é a Flavinha Muito obrigado Flávia Seja bem-vinda Sempre ao meu programa Quero agradecer O teu carinho E estamos juntos E misturados sempre Tá bom? Obrigada, gente Beijão pra vocês também Maravilha E essa aqui pela primeira vez Não conhecia pela primeira vez No meu programa Seu nome é? Meu nome é Ana Paula Ana Paula Seja bem-vinda ao programa Muito obrigada Você vai acompanhar agora Essa fera mesmo? Vai acompanhar ele? Ou é só hoje? Ele fala Sempre estou juntos e misturados Sempre vou acompanhar essa fera Inclusive vamos estar gravando em breve O programa dele também Viu, gente? Juntos e misturados O pessoal não quer usar esse nome Mas acaba se usando Juntos e misturados sempre Então, ó Brevemente Aí, lembrando Dia 7 Elas vão estar lá, né? Dia 7 Elas vão estar lá Lá na rua Bento Feita Meia Meia A 300 metros Ali do metrô República Ali no Largo do Arocho Vamos lá Dia 7 A partir do meu dia E essas duas meninas Maravilhosas Vão estar lá Dançando Fazendo a festa Juntos e misturado Conosso Porque vai ser O encontro com os amigos Porque agora Quem vem pra cá Cantar pra nós Carlito Soares Obrigado, Reve Simbora Simbora Ela chora, chora Eu choro também Esse nosso choro É por querer bem Ela chora, chora Eu choro também Esse nosso choro É por querer bem Quando vejo ela chorando Eu também choro com ela Sei que ela chora por mim Eu choro por causa dela Nosso choro É tão gostoso Que choramos à vontade Nesse choro A gente vive Cheio de felicidade Ela chora, chora Eu choro também Esse nosso choro É por querer bem Ela chora, chora Eu choro também Esse nosso choro Esse nosso choro É por querer bem Ela chora, chora Ela chora, chora Eu choro também Esse nosso choro É por querer bem O seu pranto é de amor E forma um oceano Também forma um mar de pranto De chorar por quem eu amo Esse choro é de alegria Que de nós ninguém duvida Sou tudo na vida Sou tudo na vida dela E ela é tudo em minha vida Ela chora, chora Eu choro também Esse nosso choro É por querer bem Ela chora, chora Ela chora, chora Eu choro também Esse nosso choro É por querer bem Ela chora, chora Eu choro também Esse nosso choro É por querer bem Ela chora, chora Eu choro também Esse nosso choro É por querer bem E aí, gente, vai lá. A gente vai rolar, hein, pessoal? Nós gostei de mulher e de pescatraria Por causa de mulher, nós bebe chorifira Nós gostei de mulher e de pescatraria Por causa de mulher, nós bebe chorifira Por causa de mulher, nós bebe no pecado Nós pega toda a unha, vira um leão nomado Só por causa de mulher, se dá tudo, nós estica A chalinha se machada, que é bagada e se estumbiga Nós gostei de mulher e de pescatraria Por causa de mulher, nós bebe chorifira Nós gostei de mulher e de pescatraria Por causa de mulher, nós bebe chorifira Por causa de mulher, nós vive pendurado Nós dá na engolteira, fica povo apaixonado Só por causa de mulher, nós dá tudo na pedreira Perde a vergonha na cara, fica numa quebradeira Nós gostei de mulher e de pescatraria Por causa de mulher, nós bebe chorifira Nós gostei de mulher e de pescatraria Por causa de mulher, nós bebe chorifira Por causa de mulher, nós erra uma confusão Nós dorme no chilindro, nós arrasta o caminhão Só por causa de mulher, nós entra em canoa furada Por causa de mulher, nós toma uma gelada Nós gostei de mulher e de pescatraria Por causa de mulher, nós bebe chorifira Nós gostei de mulher e de pescatraria Por causa de mulher, nós bebe chorifira Por causa de mulher, nós erra uma confusão Nós dorme no chilindro, nós arrasta o caminhão Só por causa de mulher, nós entra em canoa furada Por causa de mulher, nós toma uma gelada Nós gostei de mulher e de pescatraria Por causa de mulher, nós bebe chorifira Nós gostei de mulher e de pescatraria Por causa de mulher, nós bebe chorifira É sucesso, é sucesso! Galito Soares! Dostamos todos pra dançar! É isso aí, o melhor do sucesso pra vocês Vamos fazer palmas chegando mais sucesso Vamos mais um? Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor me enlouquece Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Solte o corpo Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fique amor, por favor, não diga adeus Não diga adeus Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor me enlouquece Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Solte o corpo Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fique amor, por favor, não diga adeus Fica junto que contigo eu me amarro Deus, não diga adeus Pois teu cheiro, teu sabor me enlouquece Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Solte o corpo Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Obrigado, senhor Eu vou bater pão, Carlinhos Soares Prazer em receber você também no programa E eu fico feliz cada vez que você vem aqui e contagia com tuas músicas maravilhosas Isso é bom, viu? Obrigado, a gente agradece a Deus em primeiro lugar E os amigos que nós temos, né? E nessa jornada nossa, nordestino Que a gente vem pra São Paulo e rala Eu tenho que agradecer a Deus muito por aquilo que a gente conseguiu Com certeza, cara Os amigos, as pessoas, tudo passa Menos os amigos, na vida tudo é passageiro Menos o motorista e o cobrador, o resto tudo é passageiro É verdade, meu Mas o Carlinhos Soares Aí o Carlinhos Soares caiu com um novo projeto, né? Projeto novo, vamos rapidinho que a hora tá voando Porque dia 7 Isso aqui é só o começo São 7 horas de pauleira assim no palco Eu e o Zé Bento Um para o outro São 40 Já tinha 42 artistas confirmados Pra dia 7 Isso a gente tá falando só da nossa turminha Fora os Bambambam Berlim, Carlos Rois Augustinho do Acordeon Roberto e Meirinho Célio Roberto Fora essa turma grande Só a nossa turminha Essa turma, é isso aí, gente E vocês não podem perder Dia 7 Lá na rua Bento Freita A partir do meio-dia São 7 horas de show Do meio-dia até as 7 horas da noite Vai ser 4 meses, né? 4 meses nós vamos ficar lá Porque é a gravação do meu CD Então demora 4 meses pra mim gravar meu CD Então, tá tudo Já fiz tudo o arranjo Agora eu coloco a voz Bem tranquilo Aproveitar esses 4 meses Que eu fico em São Paulo E fazer esse convite Pra todos vocês Entrada franca Só os artistas que vão Que vão ajudar Mas eu sou pequena, né? Vamos falar Duas músicas Pra televisão Pra TV minha A TV Encontro com os Amigos A pessoa vai pagar 20 reais Pra quê? Pra me pagar as dançarinas E pagar o operador Vai ter a pessoa que tá filmando Então a gente não vai ganhar nada É só um presente pra todo mundo Se quiser levar a família Leva todo mundo lá Tudo da entrada de grava Pois é, né? Doutor do Silva vai estar lá Vai estar lá O chamego do forrado Vai, vai, ele vai estar lá Gostei dessa segunda música dele Tem tudo a ver Tem tudo a ver Tudo a ver Maravilha Então, gente, ó Dia sério Vocês vêem Uma cobrança pequena Uma taxinha Uma taxa Lógico que a gente não vai levar As bailarinas Dançarinas Pra dançar lá Então, gente, ó Vamos lá fazer essa festa Vamos colaborar São, ó A partir do dia sete Todos os domingos Todos os domingos Das Do meu dia Às sete horas da noite Lá Encontro com os amigos Carlinhos Soares Vai estar lá Fazendo essa festa maravilhosa Eu vou estar lá também E todos vocês Aí fala Ó, Zé Bento Mas eu não posso ir domingo Vai no outro Ah, Zé Bento Mas é uma hora Meu dia Uma hora Eu não vou poder estar lá Meu, vai quatro Vai quatro Vai quatro Vai cinco O importante é você estar lá Atração especial Aquela cantura Dark Mel Vai estar lá também Ah, Dark Mel Vai, Dark Mel Vai estar lá Vai estar lá Cantando Pneu Furado É, Juntos e Missão Vai estar lá com a gente A Vilma Retornou agora A produção de novo, né A Matalha de Produções Voltou agora com tudo Aí vai, viu Vai que vai E agora a Paulinha É um sonho da gente É a Paulinha de volta Maravilha A Paulinha é um namoro antigo Que eu gosto Eu sou apaixonado pelo trabalho da Paulinha Dança demais Dança muito Essa menina já dançou com todas essas bandas Que vocês imaginam Eu não cortando você Aqui rapidinho Essas meninas O que eu acho bonito Das meninas dançando É porque elas não cantam Quando a dançarina Canta junto com o cantor Eu acho que ela deixa de ser profissional Sabe Eu sou desse Eu gosto dessa visão Porque eu acho que a dançarina Ela tem que mostrar o trabalho dela Quando ela passa a cantar Eu acho que ela está tentando dublar o cantor Ou fazendo algo assim Não que eu seja contra canto Mas eu acho que a dançarina dançar O pessoal gosta de ver o sorriso da dançarina Sim Certo, certo Certo, certo Gosta de ver o sorriso Que a dançarina A dançarina quer dançar assim Você vê A Flávia, como ela dança Como que elas dançaram bonito, cara Eu fico observando A Paula Se você acessar Todos os vídeos que tem aí De um cantor por nome Dênis Santana Chico Xana Você vai ver ela fazer lá No Ratinho Tudo quanto é programa A Paula é fanta Essa aqui Tem Essa daqui É a xadózinha nossa E eu tenho uma foto Tem uma foto da Paulinha No meu quarto Pintada Um desenho E ela não sabe disso A gente mandou fazer uma caricatura No meu quarto tem E a Flavinha Minha irmãzinha do coração Essa aqui está conosco Essa aqui é Xadó Davi 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 Adora ela também Gosta Vai estar conosco Acaba virando uma família Acaba virando uma família Isso é bom Vai estar Vai né Agradecer a todos vocês Que fiquem com Deus Esse projeto Que a gente tem aí É todos amigos Juntos e misturados E vem coisa grande A TV Encontro com os Amigos Existe há 3 anos Só passa coisa do Carleto Soares 48 horas direto Nunca passou vídeo de ninguém Só passa as coisas minhas Agora a partir do dia Dia 7 Começa a passar os amigos 3 anos Só passa coisa minha Quer saber do Carleto Soares TV Encontro com os Amigos Você vê lá Dia e noite Carleto dormindo Acordando Correndo Indo pra praia Show Tudo Agora os amigos Estão juntos Obrigado Zé É nóis Obrigado Obrigado Tchau Paulinha Obrigado Pela presença Flavinha Obrigado Viu querida Obrigado Sucesso pra vocês Bom gente Chegamos ao final Que o programa Tá corrido Tá corrido Até demais Eu tô ouvindo a hora O pessoal da TV Sinec Me expulsar Realmente Da TV Porque eu acho Que eu ultrapasso demais Mas é um carinho Que eu tenho demais Pela TV Sinec Eles sempre me apoiam Mas grande abraço Valeu Rodolfo Muito obrigado E daqui a pouquinho A conexão Fica diretamente Com o Grilo Grilo na TV Daqui a pouquinho Pra vocês Grande abraço Aí meu fera E amigo Grilo da TV O Paraná Todo ligado Na nossa programação O Grilo na TV Diretamente do Paraná Para São Paulo Brasil e o mundo Aqui na TV Sinec Valeu Obrigado Gente Com Deus eu cheguei Com vocês eu fiquei Com Deus estou indo E com Deus eu deixo Todos vocês Beijo no coração Até o próximo sábado Simbora J Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar Tudo o que eu tinha a dizer Eu disse apenas com um olhar Foi minha primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Perdoe a minha timidez E isso é tão natural Não me queira mais Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdoe a minha timidez Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar Tudo o que eu tinha a dizer Eu disse apenas com um olhar Foi minha primeira vez Foi minha primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Que doido a minha timidez E isso é tão natural Não me queira mais Que doido a minha timidez Que doido a minha timidez Que doido a minha timidez